Então, dando início à reunião, item 3, processo 48.500.675.2013.77. Cálculo do custo de capital a ser utilizado na definição da receita teto das licitações a serem realizadas no ano de 2013 para contratação das concessões para prestação de serviços públicos de transmissão na modalidade de leilão público. Diretor relator, doutor André Pepitone. Para estabelecer a estrutura ótima de capital e o custo de capital a serem utilizados ao longo de 2013 na definição da receita teto das licitações na modalidade de leilão público na contratação das concessões para prestação de serviços públicos de transmissão a SRE, por meio da nota técnica 49, de 8 de fevereiro de 2013, apresentou estudos completos, cálculos e resultados. Procuradoria Geral da ANEL conheceu da minuta de resolução normativa e referendou o relatório. Procuradoria. Aqui é a matéria que afeta a competência da ANEL por meio do artigo 3º, inciso 19 da Lei 9.427 de criação da ANEL. A procuradoria examinou essa minuta de resolução sobre aspectos de legalidade e entende que a proposta está em condições de ser deliberada pela diretoria. A determinação do custo de capital é elemento importante no cálculo da receita teto das licitações de transmissão. Para a definição da taxa de remuneração das novas transmissoras, a ANEL adota métodos consagrados, como o custo médio ponderado de capital, em combinação com o modelo de precificação de ativos, sendo esse último, o modelo de precificação de ativos, utilizado para a estimativa do custo de capital próprio. Para estimar o custo do capital de terceiros, por outro lado, é aplicado um benchmark financeiro. Assim, a SRE realizou os levantamentos de dados e os estudos necessários para o cálculo, atualizando-se as séries históricas de maneira a obterem os valores adequados para o custo de capital e a estrutura ótima de capital a serem empregados nas licitações que serão realizadas ao longo do ano de 2013. Os resultados apresentados contemplam as alterações do custo de capital devido, a atualização das séries que compõem o seu cálculo, até dezembro de 2012, e também se aplicou a metodologia constante na nota técnica número 395, de 2009, que foi resultado da AP-68, de 2008. Para o capital de terceiros, foram apenas atualizadas as séries da TJLP e do IPCA. E o resultado obtido consta dessa tabela, tem lá os valores da estrutura ótima de capital, custo de capital próprio, custo de capital de terceiro, custo médio ponderado, que conduz a um WOC real, depois de impostos de 4,60%. Essa que vai ser o WOC agora, empregado no segmento de transmissão. E a tabela 2, ela apresenta a evolução dos valores do custo de capital regulatório desde 2007. Verifica-se que o custo médio ponderado do capital apresentou uma redução de 8% no período de 2012 a 2013, o que resultou em um percentual de 4,60% a ser utilizado nos leilões de transmissão previsto ao longo de 2013. Contribuíram para esse resultado a redução do prêmio de risco país, que foi menos 0,18%, e o aumento do IPCA, juntamente com a redução da TJLP, de menos 0,15%, o que reduz a remuneração real do capital de terceiros. A projeção está com o arquivo desatualizado. Agora, paciência. Eu tenho uma tabela 2 que mostra a evolução da WOC, que vai de 2007 a 2013. Então, nós temos a WOC, que era praticada em 2007, de 7,5%, em 2008, 7,05%, 2009, 6,59%, 2010, 6%, 2011, 5,59%, 2012, de 5%, essa era a trajetória, e agora estamos estipulando a que vai ser praticada em 2013, que é de 4,60%. Pegar a tarifa antiga, faltou... É, a versão está desatualizada, acho que está uma versão prévia a essa, que está pedindo para atualizar a tabela e fazer as comparações com dados de 2012. Então, sobre o dispositivo, a partir de tal análise e das considerações apresentadas no processo 48.500.0006.75.2013, de 77, voto pela publicação de resolução homologatória, que estabelece a estrutura ótima e o custo de capital a ser utilizado na definição da receita TETO, nas licitações a serem realizadas em 2013, para a contratação do serviço de transmissão na modalidade de leilão, é o voto. Em discussão? Entendi aqui, então, que foi só atualizar as séries, né? Exato, a metodologia já foi estabelecida, conta da nota técnica 395, de 2009, que foi fruto da audiência pública 68. Apenas aplicou-se os dados referentes ao ano de 2012, para atualizar o valor final da UOC. Ok, em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Voto com o relator. Também voto com o relator. A ditadura decidiu pela publicação de resolução que estabelece a estrutura ótima e o custo de capital a serem utilizados na definição da receita TETO das licitações realizadas em 2013, para a contratação do serviço de transmissão na modalidade de leilão público.